Mato Grosso Em Mato Grosso existe uma mulher guerreira que enfrentou o crime organizado, que abriu mão de 60 mil reais de aposentadoria parlamentar e foi autora da lei da delação premiada. Em Mato Grosso existe uma mulher que nos enche de orgulho. Para a deputada federal, vote séries 1010. Sou Edna Sampaio, mulher, negra, professora da Unemate. É a primeira vez que me candidato. Meu compromisso é defender a democracia e a retomada de nossos direitos, destruídos por deputados que não nos representam. Seu voto pode mudar o Brasil. Vote Edna Sampaio, 1310, a Federal do Lula. Sou Rosa Neide, vim da Bahia aos 17 anos para trabalhar na cidade de Arenápolis. Fui professora, diretora de escola, secretária municipal de educação e professora universitária em Diamandino. Atuei como secretária de Estado de Educação. Agora me apresento como candidata a deputada federal. Professora Rosa Neide, 1313. Talvez você não saiba, mas o Mato Grosso tem um parlamentar que enfrenta tudo e todos quando o assunto é o combate à corrupção. Bando de ladrões. Ladrões do povo. Agora, como deputado federal, continuarei com tolerância zero para os bandidos que assaltam o nosso país. Peço seu voto para deputado federal. Meu número é 1900. Sou Joquebede Mourão, advogada, candidata a deputada federal pelo PROS. Quero legislar e fiscalizar para você, cidadão matogrossense, pela inclusão da mulher na política, saúde e educação. Família, peço seu voto. Meu número é 9000-900. Um gancho e um cruzado na corrupção. Governador Wellington. A política precisa de renovação. Quero ser um deputado próximo das pessoas e, junto com o governador Wellington Fagundes, trabalhar com mais saúde, educação e segurança para a nossa gente. Acompanhe o nosso trabalho nas redes sociais. Para deputado federal, peço seu voto. Emmanuelzinho, 1414. Olá. Tenho orgulho de ter fortalecido a produção matogrossense quando fui ministro de Agricultura. Com serviço prestado, venho pedir o seu voto e da sua família para continuar trabalhando pelo desenvolvimento do nosso estado. Sou Neri Geller e serei o seu deputado federal 1122 para governo Wellington Fagundes. Sou filho de pequeno agricultor e reconheço o valor de quem trabalha na terra. Nos últimos quatro anos, lutei pela agricultura familiar e por mais recursos para os municípios. Com coragem e respeito, firmo o compromisso de fazer mais por esse estado. Por isso, peço seu voto. Ezequiel Fonseca, 1111. Governador Wellington. Sou o policial federal Rafael Ranali. Faço parte da Frente Lava Jato, que visa colocar no Congresso Nacional policiais federais de todo o Brasil. Este ano, vamos renovar e escolher pessoas diferentes, de fora do sistema político. É melhor já ir se acostumando. 9017. Governador Wellington. Consumidores, servidores públicos, mulheres. Peço seu voto para ser a sua voz na Câmara Federal. Tenho mãos limpas e coragem para continuar lutando pelos interesses do povo de Mato Grosso. O meu nome é Gisela Simona e o meu número é 9011, deputada federal. Governador Wellington. Amigo de Mato Grosso, eu sou Adalto Antuin. E assim como vocês, eu desejo renovação na política. Agora, essa mudança passa por você. Peço seu voto. Adalto Antuin, 9090. Nos meus oito anos como deputado federal, participei sempre da Comissão de Educação a favor do seu fortalecimento. Principalmente da educação profissional. Estarei de novo fortalecendo a nossa sociedade nesse sentido. Vote para deputado federal Eliene, 2290. Povo Mato Grosso, há mais de 28 anos trabalha em defesa da comunidade através da segurança e da cidadania. Quero junto de vocês, com Eric no governo, Adilto e Maria Lúcia no Senado, continuar lutando pela realização dos nossos projetos. Um sonho sonhado sozinho é só um sonho. Um sonho sonhado com Deus é uma realidade. Para deputado federal, Cabo Juliano Rabelo, 3300. Começa agora o programa eleitoral gratuito de deputado federal da coligação para mudar Mato Grosso 3. Sou o Adevaldo Taxista, candidato a deputado federal pelo PHS. Estou buscando a renovação da política e a reforma tributária do nosso país. Não se esqueça, dia 7 de outubro, deputado federal, Adevaldo Taxista, 3177. Meu nome é Coronel Sandro, meu número é 390. Sou candidato a deputado federal. A nossa campanha é a campanha da simplicidade e do falar a verdade. Meu governador é Mauro Mendes, porque ele tem experiência e já mostrou o que sabe fazer. Sou o Valdir Caldas, 300. Se depender de mim, essa é a última eleição com horário eleitoral obrigatório. Doutor Wellington, 1818. João da Boa Viagem, 1888. Gomes do Pão, 1881. Olá, gente querida de Mato Grosso. Vote em alguém que valoriza quem trabalha e que se preocupe com a vida e que seja contra as drogas e que condena as injustiças existentes no Brasil. Para deputado federal, vote Paulo Mello, número 4455. Mato Grosso, ético e insustentável. PV e PC do B. Sou o Coronel Vanderson, Federal da Segurança, número 4300. Precisamos olhar para a segurança com carinho. Governador, o Hélio. Sou Iva Paz de Barros, venho para defender você no combate à corrupção e à desigualdade. 4303, Governador, o Hélio. Apoie o projeto Miro do Pedra 90, número 4393, para deputada federal. Manda negra para Brasília. Governador, o Hélio. Como vereador em Varzé Grande, sempre trabalhei para ajudar a minha cidade. Agora, com o apoio de vocês e como deputado federal, iremos trabalhar para tornar Mato Grosso um estado melhor para se viver. Eu sou Icaro Reveles, advogado, candidato a deputado federal, número 4050. Olá, meus amigos e minhas amigas do estado de Mato Grosso. Eu sou o Josair Lopes, ex-prefeito de Dom Aquino, candidato a deputado federal, com o número 4.000. Vivi na pele as dificuldades que os prefeitos passam para atender a população. Por isso, em Brasília, cada prefeito, cada cidadão, cada cidadã de Mato Grosso terá um grande parceiro na busca por mais recursos para os municípios. Vote Josair Lopes para deputado federal, 4.000. Sou Marrafon, professor, advogado, ficha limpa. Enquanto secretário de Educação, junto com o governador Pedro Taques, 45, criamos 40 escolas integrais, 6 escolas militares e fizemos o maior concurso público da história de Mato Grosso. Em Brasília, vou fazer muito mais. Para deputado federal, vote 2323. Marrafon, o federal da educação. Amigos, a saúde e a educação precisam melhorar e receber mais investimentos. E você pode escolher um futuro mais digno e justo. Está nas suas mãos. Vote na renovação. Vote doutor Pérez, deputado federal. 2, 3, 4, 5. Vamos juntos? Olá, sou Nicinha, servidora pública do sistema penitenciário. Conheço bem de perto os problemas da saúde, educação e segurança. Acredito que a política só se conserta com a política. Por isso, devemos escolher representantes que conheçam e defendam nossas necessidades e o interesse da sociedade. Para que tenhamos mais mulheres na política, vote Nicinha, deputada federal, 4566. Olá, meus amigos. Sou o doutor Leonardo, médico de profissão. Na Câmara Federal, vou lutar pela atenção básica de qualidade com verdadeira porta de entrada do SUS para a população. E tenho experiência. Como deputado estadual, trabalhei na defesa dos ACS e ACS, que são alicerces de todo o sistema de saúde brasileiro. Para federal, vote doutor Leonardo 7700, o federal do povo. Sou Marildes Ferreira, servidora pública, professora universitária e ex-secretária de saúde de Rondonópolis. Estudei, me preparei para ser deputada federal. Para trabalhar por cada um de vocês, com o olhar de mulher, voltado para a qualidade de vida. Pode acreditar. Sou Marildes Ferreira, 4010. Começa agora o programa eleitoral gratuito de deputado federal da Coligação para Mudar Mato Grosso 2. Sou Renata, filha do Sérgio e da Rose, mãe da Valentina. Na minha infância, vi meu pai trabalhar muito, transmitindo que com o trabalho os nossos sonhos se realizam. E eu tinha sonhos. Concluí a faculdade de Direito, encontrei pessoas que, assim como eu, têm um grande sonho. E isso me motivou a entrar na política, para ajudar os matogrossenses a realizar os seus sonhos. Acredite, assim como eu acreditei. Olá, eu sou Fábio Cardoso, economista, professor universitário e vereador por dois mandatos em Rondonópolis. Fui secretário de Agricultura, Saúde, Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura, onde desenvolvi projetos importantes para melhorar a vida das pessoas. Quero agora usar essa experiência para trabalhar ainda mais na Câmara dos Deputados, pelo desenvolvimento e a melhoria da qualidade de vida do povo de Mato Grosso. Peço seu voto para Fábio Cardoso, 12h25, o federal da gente. Sou Juarez Costa, candidato a deputado federal. Quero falar para você, eleitor, da importância da sua participação no processo eleitoral. Exerça seu direito para cobrar depois de quem for eleito. Exerça sua cidadania. Nós nos colocamos como opção para representar o Estado na Câmara Federal. Hoje podemos fazer muito mais por Mato Grosso. Juarez Costa, candidato a deputado federal, 15h20, Mauro Mendes, 25. Meu nome é Elenilza Pereira. Meu número é 15h34. Sou candidata a deputada federal para lutar pelos direitos trabalhistas dos profissionais da educação e da saúde. Na saúde vou lutar para que você tenha acesso a remédio e vacina para todos. Pela igualdade salarial das mulheres no nosso país. Para a deputada federal, Elenilza Pereira, 15h34. Meu governador é Mauro Mendes, 25. Com Bezerra estou seguro, vou para o Sul e vou para o Norte. Meu voto é do Bezerra, o Bezerra é firme, o Bezerra é forte. Com Bezerra estou seguro, vou para o Sul e vou para o Norte. Federal, vote Carlos Bezerra, 15h15. Faz bem para Mato Grosso. Faz bem por Mato Grosso. Olá, eu sou o Favro, candidato a senador. E quero pedir o seu voto aos candidatos a deputado federal do PSD. Sou Gaspar, candidato a deputado federal, 5555. Fui prefeito três vezes. Sei como trabalhar para o Mato Grosso. Deputado federal é Gaspar. Mato Grosso tem pressa. Araguaia é muito mais. Vote Gaspar, 5555. Coronel Jorge Luiz, candidato a deputado federal com o número 5590. Defendo a família, políticas públicas voltadas para a saúde preventiva e investimento na segurança pública. Coronel Jorge Luiz, 5590. Cuidar e proteger a nossa gente. Meu nome é Adriana Liari, sou candidato a deputado federal. Meu número é 500. Sou Edson Cabeção, agente perifincial. Candidato a deputado federal, número 500. Elisângela Renascer, 500. Peluzia Oliveira, deputada federal 2808. A força da mulher para renovar. Governador Pedro Tates, 45. Governador Pedro Tates, 45.